E aí galera, BackBrew aqui no CSGO, meu irmão, baixei o mapa aqui, ó, CrossV, Configuration, mano, é parceiro, e a gente vai configurar com config, né, do ProPay, ProPay, só as ProPay, eu vou escolher um ProPay aqui, o, esse derrumbado aqui, ó, a gente vai usar o dele, tá ligado? A porra, tem que marcar aqui, a resolução e o mouse, pronto, bom, ficou assim porque eu já tô usando a configuração dele, tá, a resolução dele é 1280x960, que é de 4,3, né, e o mouse, o mouse é de 400, DPI, tá, beleza, Toma aqui com configuração do Simple, Simple ou Simples, eu vou chamar ele de Simples, do Simples, vamos apertar a ESC aqui, vamos ver aqui, ó, tá, é a resolução, pá, mas é esse aqui, ó, é esse aqui que eu fico bolado, isso aqui não, eu acho que ele usa isso aqui, cara, não é possível Bom, vamos deixar do jeito que tá aqui, né, tá, vamos ver aqui no, no, no jogo, a serenidade que ele usa é 3.9, a serenidade do zoom, que é do scope, da snipe, é 1.0, beleza, então, por enquanto tá certo, né, agora vamos minimizar aqui, vamos aqui no meu mouse, só que o mouse, tá, DPI 400, tá, o meu já, o dele é 400, né, e o dele é de, tem mais uma parada aqui, o meu tá, ó, de caralho, já pegou até aqui, eu não me lembro de ter botado isso aqui, não, o 400 eu não me lembro, mas isso aqui, 1000Hz, não lembro, será que só clicar ali já mexeu tudo, mano? Tá, então vamos ver aqui, o, do simples aqui, né, vou chamar ele de simples, é, o DPI já tá 400, a sensibilidade do jogo, tá certo, isso aqui eu não sei o que que é, aqui o Hres, né, do mouse, já tá no 1000, a sensibilidade do zoom, que é da snipe, tá certo, é, sensibilidade do Windows, tá no 6, Bom, eu não sei, é, se o meu tá, né, e esse, é, mouse e acelerador, tá off, tá, o monitor do cara, eu não tenho esse monitor, a resolução, já tá, tá nesse aqui também, papapá, só que o do cara é, O meu monitor é, o meu monitor é de 60Hz, o dele é de 240, o mouse de Hz tá no 1000, o meu, tá, só não tem o monitor que ele tem, A Crozer já tá certa, já tá certo, isso aqui tudo tá certo, já, aqui se quiser pegar o config dele, ó, só pega aqui e salvar, mas como a gente já tem aqui, O que mais tem aqui dele? Ele usa uma, uma placa, a melhor do mundo, né, que é a GTX, RTX 3090, caralho, o cara tem uma placa fodida, hein, fodida, melhor, melhor que tem, Ela e a da AMD, as últimas lá, as melhores, tá, aqui que eu falei, ó, tá vendo aqui, ó, É, channel global, quality, é very low, ó lá, modelo de textura, low, é, textura, não sei o que, desligado, efeito, desligado, Shed, não é o que, desligado, boost, play, conter, disable, disable, enable, 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 é, disable, é, disable, quer dizer desligado, enable é ligado, Multicore, tem que tá ligado, ó lá, ele usa 8, tá, anti-alarm, desligado, bilinhar, tá, então vamos lá, Eu falei que aqui tava, tava errado? Qualidade de sombra, o dele é, tudo baixo, detalhe de textura, baixo, Exato, ativado, detalhe de efeito, baixo, detalhe de sombramento, peraí, deixa eu ver aqui, é, é porque aqui tá em inglês, né, Os efeitos abaixo, aqui, ó, shed low, baixo, é, detalhe de sombra, não, isso aqui é sombra, é baixo, cara, é baixo aqui, ó, É, desligado, aqui, ó, aumento constante do jogador, ele botou desligado, esse aqui tem que tá ligado, é o 8 que ele deixou, Anti-alarm FX da A, cadê, desligado, WTF, eu gosto disso aqui ligado, mas, vamos deixar do jeito que o cara é, né, É, frutagem de textura, cadê, frutagem de textura, frutagem de textura, é BNA, o meu tá no Trin-A, então bota no BNA, B-li, B-li-A, ué, foda-se, eu tô falando errado, não posso fazer nada, é, isso aqui tem que tá desativado, 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 Então tá tudo certo, só aplicar aqui, só aplicar, neném, dá aquela travada nervosa, pá, é assim mesmo, do jogo, Caralho, hein, configuração de pop-ay, hein, do simples, eu sei que é simple, mas eu vou chamar de simples, Resolução tá tudo certo aqui, ó, tudo certo, tudo certinho, Ah, ainda tem o negócio do monitor dele, isso aqui eu posso colocar, mas aí já, o meu aqui tá no 100, O dele bota, ele bota 80, contraste, ele bota 60, aqui é 0, ele bota 10, colo-vibro, ele bota 12, Ah, o meu, eu tô utilizando da NVIDIA, bom, isso aqui não tem nada a ver, pra mim não tem nada a ver, O importante é a configuração aqui do jogo, pronto, essa é a configuração do, do simples, aqui ó, do simple, Agora a gente é pop-ay, hein, caralho, mané, já tô sentindo, ó, 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 matei o cara sem ver, hein, Eu tava olhando pro outro lugar, ó, que isso, véi, tá, vamos ver se tá tudo certinho, tá, tá tudo certinho, Vamos pro game, vamos pro game, hein, vamos testar essa criança aqui, ó, botar o mata-mata aqui, Ó, galera, isso aqui aparece porque eu botei um código, que é do, da NVIDIA, que é isso aqui, Não sei se vai aparecer no vídeo, eu aperto aqui, ó, vai mudar de cor, ó, tá vendo, fica escuro o cor do jogo, Aí, pra usar esse bagulho da NVIDIA, eu tenho que colocar essa parada aí, porque, tem essa opção, né, Que o jogo colocou, a Valve colocou essa merda aí, pra não ficar rodando nada com o jogo, Pra mim, não adiantou bosta nenhuma, mas, sei lá, né, posso estar falando alguma coisa errada, De repente, alguém usa a macro aí, vai funcionar, mas, sempre tem um jeitinho, né, Essa porra pra usar alguma coisa, né, a gente consegue jogar, consegue jogar natural, Tem que ter algum programa pra ajudar eles, porque ele não tem braço nem dedo, Então, aí, usa a máquina pra ajudar eles. Bom, estamos com a configuração do, do simples, do Popeye, e esse Popeye já foi banido esse cara, Já usou cheater. Vamos de, vamos de terror, vou botar uma casinha aqui, pra ver, não, porra, cá, aqui, vamos ver. Caralho, mané, é uma diferença do caralho, hein, do que eu jogava, da resolução que eu jogava, Dá, dá 100, olha lá, tá muito, cara, é muito rápido, velho. Ah, mas também vai ter, é, o que eu ia falar pra vocês, é, minha, minha internet aqui é Wi-Fi, então, não, já viu, né. Bora, é, ó, tá vendo? Tá com 400 de DPI, que fica mais pesado, né. Nossa senhora, mané, a configuração do Popeye, violenta, hein. Tudo bem que ele deu uma pinada, mas tentei voltar, pra dar o spray e conseguir. Ó, o sprayzinho. O sprayzinho de Popeye, filho, não é não? Se ver, é, ela, Popeye, ela. Então, o que eu ia falar mesmo, é, 400 de DPI, né, só que a sense do jogo é 3.0. Ó, é só HS, filho. Sem querer, hein. É que eu tô dando spray, ó, tô dando spray. Bom, aí eu te falei, né, que é do ping, né. Provavelmente tô com ping alto, tô, um pouquinho ping alto, tô. Ó lá, tá vendo que demorou o cara pra morrer? Caralho, moleque, é muito sininho jogar com essa sense assim, ó. Aí, pior é essa retícula que ele botou aqui. Caralho, moleque, é só no coco, velho. Os sprayzinhos só pegam no coco. É, moleque, configuração de Popeye aí. Tá nervoso, hein. Ó, vira rapidão, moleque, é bom. Mas eu não gosto disso aqui, não, muito rápido. Eu tenho que acostumar, porque se eu virar... Eita, mata não. Ó. Ah, lá, viu como é que eu virei rápido? Eu só não consegui atirar. É bom que tu vira rápido, ó. Mas tem isso aqui, ó. Teu modo tem que ser bom. Por quê, ó? Porque se for um modo vagabundo, se tu virar rápido, ele vai me olhar pro chão. Tá ligado? A sense, o laser, né. O laser desse... O laser desse modo da Red Dragon aqui é o Cobra King. Ele é bom. Isso aqui eu posso falar que é bom, velho. Hum, as costas, hein. Eu tinha o mouse da... Da Blood. É, o V7, caralho. Nunca... Ah, é o melhor mouse que eu já tive na minha vida, mano. Vocês podem... Ih, é mouse hack aquela porra lá. Mas eu não usava o bagulho do... Do mouse hack, não. Que, na verdade... Hum... Agora foi a net, foi a net, foi a net de novo. Não tá resistindo meus tiros. O... O mouse da Blood, ele tem um arquivo lá que você tinha que comprar. Que é o... É o macro, né. É um no recall, mas... Mas tinha outra coisinha a mais. Tipo, ele dá uma puxada. O bagulho é... Coisa cheatado mesmo. Já macro já coisa cheatado, né. É, mané. É rápido. Você só tem que acostumar na hora que você virar e cravar a mira no cara. Deu, tio. Ó. Cravar rápido no alvo que você quer, ó. Virar ele e virar rápido, ó. Eu deixo a minha sense mais pesada. E como meu mouse tá ruim... Meu mouse não, meu mouse pad. Ele tá um lixo, mané. Tá todo estourado, tá tudo sujo. Tem que comprar um novo. Pra o mouse aqui poder girar. Mas com essa sense aqui, ele vira. Mais rápido. A minha lá tá agarrando muito. Mouse. Peraí. Deixa eu morrer aqui. Vou trocar... Vou botar a Alper aqui pra gente. Ver aqui. Deixa eu morrer logo, ué. Tô com a configura do Popay, hein. Vai, deixa ele matar. Nossa. Vamos ver como é que tá a Alps. Ih! Caceta. Tá bem rápido, hein. É, mané. Meu scopezinho tá... Tá bem rápido. Meu scope tá gostoso, hein. Puta que pariu. Olha o radar do mapa ali. Eu não sei se o dele... Ele mexeu no radar, no mapa. Eu tô usando... O do... Do... Do Simples, né. Filha da puta. Filha da... Tem nego aqui. Porra, já matou. Porra. Deixa pra mim aí, cara. Tá com a configuração de alguém. Ah, não. O cara nasceu aqui. Ah, mané. É muito rápido, mané. Parece que eu tô usando a... O scope... Parece que eu tô usando a scout, mané. Porque a scout é rápido. Olha lá. Fudeu, mané. É, da scout... É, da WP aqui. Eu tô sofrendo aqui um pouco. Tô acostumado com o peso. Mais lento. Enquanto ele é mais lento, você tem que... É, abrir mais o mousepad, né. Tipo, ao teu braço. Tipo... Não posso contar nadando. Hum... Porra, filho. O quê? Não é possível. Da AK eu gostei. Mas a WP aqui tá... Tô tendo dificuldade. Olha lá. É foda, mané. Tu viu que eu tentei arrastar... Mas ele tava muito rápido. Parece que eu tô jogando scout, mané. E eu acho que o dele é 1.0. O zoom... O meu não é 1.0. O meu é... Acho que é... Até esqueci. Acho que é 1.30. Deixa o scope bem pesado. Porque eu tenho um botão no mouse aqui que eu configurei pra... Deixar mais rápido. A sensação aumenta do nada. Tá, mano. Ó... Viu? Você percebeu? Porque tá rápido. Deu pra dar uma puxada mais rápido. Eu só tenho que ter a precisão aqui. Acostumar com isso aqui. Pra ter a precisão boa. Caralho! Ah, não. A bola passou entre os... Entre as pernas do cara, velho. Tá, mano. Tá, mano. Você vai fazer. Nossa. Me salvou, hein, parceiro. Que desgraça, mano. É de cara com esse cara. Peraí que eu vou fazer um bagulho aqui. É, o meu scope é novoso, hein. É, ela puxada é mais rápida, ó. Vou fazer esse cara errar aqui. Ih, lagou, hein. Ah, veio o outro pra cá, mano. Ah, sai daí, desgraça. Mata-mata é foda, mano. Tem que ser bom no competitivo mesmo. Ah, o cara nasce bem aqui, tá ligado? Tem que ser no competitivo pra testar essas configurações boas, né? Não! Ai! Ai, b****! Mata-mata! Ai! Ah, mano. Perdendo um kill aqui, ó. É, mano. Só testando no competitivo mesmo, galera. Matar-mata deu pra brincar. Terminamos aí. Quantos joguinhos a gente matou? Matamos 31, morremos 25. Tá bom. É só um aquecimento. Valeu!